Música Uma honra estar aqui recebendo esse diploma, acho que é o momento em que a gente encerra o ciclo eleitoral. Então, muito importante, especialmente numa eleição que foi uma disputa muito grande, tanto nível estadual, nível nacional. A gente ter condição de mais uma vez nesse país, no nosso estado, conduzir uma eleição em paz, conduzir uma eleição em que os eleitores compareceram, o presidente do tribunal falou da quantidade de eleitores aqui no estado que foram para as urnas, mais uma vez, depositar sua confiança na democracia. Então, a gente sabe da responsabilidade, os próximos quatro anos, claro, na pauta de meio ambiente, pobreza, especialmente defendendo a minha cidade tão querida, pela qual sou apaixonada e que me deu a honra de ter esse mandato, a cidade do Rio de Janeiro, espero defender muito o interesse da população, claro, priorizando sempre aqueles que precisam mais, porque a gente precisa sempre brigar mais e agora na casa, na alerja, a gente vai ter esse papel de lutar cada vez mais por mais investimento, por mais melhoria na vida da população que precisa mais.